A polícia militar foi acionada na madrugada desta segunda-feira na Lencar Bortolanza, em frente ao lago da Zona Leste, após um registro de tentativa de homicídio contra um homem. O corpo de bombeiros esteve no local e fez o resgate da vítima, que teria ido na casa da ex-companheira e supostamente teria sido agredido pelo atual companheiro dela. Ao chegar no local aqui foi encontrada uma pessoa ao solo, com a cabeça cortada, e que a vítima ali, a ex-esposa do seu ex-companheiro, estava com um namorado atualmente hoje, no qual o seu ex-marido chegou no local e encontrou o rapaz e aí começou uma briga e ele se apossou de uma faca e tentou tirar a vida do atual companheiro da sua ex-esposa. Tanto esse senhor que foi conduzido para o regional machucado, tanto o ex-marido da senhora e a senhora também, todos se encontram aparentemente embriagados, ou seja, passaram o dia bebendo e agora já na madrugada aconteceu essa situação, essa tentativa de homicídio entre eles. Não é a primeira vez que o ex-marido importuna a ex-companheira. Em outras situações, a polícia militar precisou ser acionada. Neste caso, o ex-marido, aparentemente embriagado, precisou de cuidados médicos na região da cabeça e o agressor foi conduzido à delegacia.